Estou ao lado aqui de Vicente Nero, grande músico da música nordestina, está em Susa mais uma vez, sempre no período do São João Vicente. Você tem ponto marcado aqui no sertão da Paraíba. Eu fico feliz em poder participar dessas festas grandes que aqui, essa época do ano acontece. A Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Pernambuco, Alagoas, sempre por onde eu passo me recebe com muito carinho. Mas o São João, na verdade, a Paraíba me abraçou. O Pernambuco e a Paraíba são os dois estados que eu vou fazer durante esse mês de junho. Eu acho que 70% dos meus shows vão ser na Paraíba. Fico feliz em poder participar desse estado tão vitorioso, tão guerreiro, tão amigo e tão companheiro do Vicente Nero. Estou feliz em poder ter esse carinho desse povo paraibano. Novas músicas, compôs, como é que está essa fase para você? Essa fase é uma fase da gente estar na hora de mudar um pouquinho as coisas, de cantar as coisas. Na verdade, eu fiz um CD agora recente, o Bado VN. Gravei um DVD Vicente Nero e Forró, só forró, resgatando algumas canções dos grandes cantores, cancioneiros. Luiz Gonzaga, Jacques do Pandeiro. Vem uma seleção de canções que foram interpretadas por Flávio José, Jorge de Altinho, enfim, grandes cantores. Esse DVD é um DVD que vem um nome de forró e tem participações do Mastros com Leite, a Antiga Geração, Kátia, França, Bete e Adulio Mendes. E também tem Caninana, gente boa, me acorda aí, a Valkyrie Style, Samira Show, Romy Mata, enfim, tem uma galera boa nesse DVD. E a gente está percebendo ultimamente que você está utilizando a sua marca NV para investimento empresarial. Isso é muito importante para os seus fãs? Eu acho importante porque é o seguinte, o Vicente Nero hoje não é mais só questão do entretenimento, e sim o artista, o entretenimento artístico. Virou uma marca, uma grife. Na verdade, isso era uma cobrança de muitos anos que os meus fãs me pediam. É tanto que eu passei muitos anos fazendo show, eu não vinha com um boné para o meu show. Eu passei muitos anos se apresentando sem ter uma camisa, ter um... Enfim, a gente na verdade, isso é uma ideia da minha esposa, da Carol Rabela, ela achou que a gente poderia fazer isso. E está um sucesso total e todo mundo aí feliz porque a marca VN, essa marca aqui, é uma marca que é do Nordeste, que é do povo e que é nossa. Você sabe que você conquista o público pelas músicas que você canta, pela simpatia do palco que você traz. E essa legião de amigos que você tem, evidentemente, vê nessa marca VN a força do Nordeste e buscando novos rumos. Você pensa também em conquistar outras playas, digamos, Eixo Rio-São Paulo, que é todo o sonho do grande artista. Na verdade, eu sempre fiz shows, né? Eu não posso falar assim que eu sou um dos cantores estourados dentro do Eixo Rio-São Paulo. Mas toda vez que eu vou em São Paulo e Rio, eu tenho os nossos pernambucanos, paraibanos, cearenses e o nosso povo nordestino que participam dos meus shows lá na São Paulo e Rio. E nós não mexe com ninguém, nem mexe a unha com boca, quem mandou você brigar com as gás cutucado, a pera com a varacuta. E é bom demais. É que nós estávamos com inquietinho, repórter, pb, nós juntos e misturados, para que tu veio mexer com nós. Então, aguenta aí, você não tem que me engolir, e só Deus cala a minha voz, a nossa voz. E aí, Vicente! Música 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 Meu ex-amor, tem coisas que a gente não esquece, mas você não merece. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri